Favorita O Brasil ruim sempre vai estar lá Às vezes tão triste eu fico por não sentir a mesma coisa por ti Quero ser bem mais que uma amiga se me deram a chance de falsos sentir Que nunca sentiu antes Só te peço uma chance pra provar que amor é um diamante Guardei as sete aves pra te dar É me separar E a favorita Por favor me desculpa mas eu não consigo te ver de outra forma que não seja como amigo Um contente alguém com quem pode contar Nas horas boas e ruins sempre vai estar lá Às vezes tão triste eu fico por não sentir a mesma coisa por ti Quero ser bem mais que uma amiga se me deram a chance de falsos sentir Que nunca sentiu antes Só te peço uma chance pra provar Meu amor é um diamante Guardei as sete aves pra te dar O que nunca sentiu antes Só te peço uma chance pra provar Meu amor é um diamante Que guardei as sete aves pra te dar Valeu MC Barão Valeu Rafaela Rafaela Do Obrigado.